MÚSICA 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 Nós estamos muito emocionados, a Tamil versão foi declarada uma blockbuster, e nós estamos muito felizes e emocionados, agora nós não podemos esperar que a hindi versão se lançasse, e nós esperamos que as pessoas gostem do filme, como a Tamil versão está gostando, eu espero que as pessoas gostem do filme também, e eu espero que as pessoas gostem do filme, é um bom emprego entretenimento, de 6 a 60, todos podem assistir e se divertir . É um filme muito bom para o nosso tempo. O que é um filme que você gostou do Tamil? O que é um filme que você gostou do Tamil? O que é um filme que você gostou do Tamil? O que é um filme que você gostou do Tamil? Não, eu estou muito feliz. O filme foi declarado super-hate. Eu não estou mais nervosa. Eu estou muito feliz porque é uma sequela. E para o público, mesmo se eles assistem sem ver a parte 1, eles vão gostar. E para ter Kajol e Danur, eu acho que foi maravilhoso. E foi declarado a blockbuster em Tamil. Então, eu estou muito feliz por isso. E eu espero que o público aqui também assiste o filme, e goste do filme, e goste do filme como família. E goste do filme que nós tentamos fazer como um filme. E se você gostou do filme, é o filme que seja tão feliz dentro da Kajol. Não, eu espero que as pessoas gostam desse filme e gostem do filme. E se você achou que o filme se você deixou, então, você pode ter certeza que a parte 3 está. Sim, tem parte 3, definitivamente. A parte 3 está pronto para o ano e será que será maiores e será acontecido em 2019. Então, você pode começar a ficar com essa música. O que é isso? Nós temos um release, e você vai perguntar isso aqui. Mas há um vídeo que ele vai fazer. Ok, eu vou assistir. E se alguém quiser ver você? Então, tem um novo filme que você gostaria? Eu vou fazer o meu próximo filme com Anand Del Rai. Depois que ele terminou o filme com SRK. Muito obrigado. O que é a experiência que você está fazendo? Eu sou umho para você. Você fez um bem-vindo. O que você fez com isso? O que você fez com isso? Você também fez muito bem. Eu estou feliz de dizer que você gostou do meu trabalho. Eu espero que as pessoas gostam do meu trabalho. Nós tivemos o nosso melhor. Nós trabalhamos muito bem, esperando o nosso melhor resultado. Como foi a experiência com Kaju? Ela é fantástica. Foi uma grande grande prazer e honra sharing a screen space com ela. Foi uma ótima experiência. Obrigado.